Évora, vamos estar aí para a realização do Workshop Marketing Digital 360. Esta formação de curta duração, mas intensiva nos seus conteúdos, é prática e orientada para resultados. Vamos ver desde a estratégia digital, website, loja online, criar conteúdos atrativos para email marketing, loja online, website, blog, como ter presença no Facebook e nas redes sociais de uma forma profissional e orientada para ter mais ligação com a sua comunidade e como pode destacar o seu negócio no Google e otimizá-lo para mobile. Para além disso, terá acesso a conhecimento das recentes alterações nestes meios digitais que estão em constante mutação para ter uma presença efetiva e assim neste Workshop vamos ver as várias técnicas táticas e práticas para ter uma estratégia assertiva. Inscreva-se já, os lugares são limitados. Inscreva-se já, os lugares são limitados.